Rock e Roll Alto Rock e Roll Alto Ele sempre me faz esquecer tudo É meu calmante, meu bicho, minha droga O Rock e Roll não precisa ser bem tocado Apenas preciso do Rock e Roll Alto O Rock e Roll Alto O Rock e Roll Alto Rock e Roll Alto Rock e Roll Alto Ele me faz dançar, tomar minha mente, meu bicho, minha droga Rock e Rock e Roll Alto O Rock e Roll Alto Rock e Roll Alto Rock e Roll Alto Rock e Roll Alto Rock e Roll Alto